Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa, entra na minha vida Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Olá queridos amigos que estão nos assistindo Que estão vendo o programa Assunto de Família E o objetivo nosso é realmente que a sua família seja abençoada Que você aprenda algumas coisas De como melhorar o relacionamento com a sua família E os assuntos abordados aqui São todos assuntos que tem base bíblica Então aprenda Aprenda com a palavra de Deus De como conduzir sua família Como viver dias bons Embora estejamos vivendo Em dias maus Você pode viver bem Receba essa palavra Que pode mudar o seu comportamento Pode mudar a sua vida Vou fazer uma oração por você Senhor em nome de Jesus Abençoe esta pessoa Esta família Que o Senhor abençoe grandemente Que eles possam desfrutar do melhor do Senhor Porque o Senhor tem o melhor para as nossas vidas E que essa pessoa que está nos vendo Não se contente com pouco Porque o Senhor tem muito mais Em nome de Jesus Amém Há uns anos atrás Não muito tempo Uma família estava saindo de férias E me ligou Eles estavam passando por terapia E eles me ligaram Eles haviam se reconciliado Estavam vivendo um momento muito bom Mas ainda estavam Eu estava no processo Embora os problemas Tivessem sido alguns Já amenizados Eles estavam Saindo de férias Para descansar E para passar um tempo em família E eles me ligaram Enquanto estavam saindo da sua cidade Eles me ligaram E puseram o celular Em viva voz E disseram assim Olha Nós estamos indo viajar Isabel E nós queremos que você Ore conosco Antes de sairmos Antes de De entrarmos na rodovia Nós estamos aqui Saindo da nossa cidade Ora por nós E eu ali Pude fazer uma oração Por eles Com eles Para que Deus os abençoasse Os guardasse de acidente Os protegesse Mas na hora Veio algo Na minha mente Eu orei com eles E depois Da oração Eu lembrei Eu sei que foi o Senhor Que me colocou Eu falei Eu quero dizer algo Para vocês Não desliguem Escutem o que eu tenho Para dizer Vocês estão saindo De férias Vocês estão saindo Para tirar momentos Para passar em família Mas eu quero deixar Mas eu quero deixar um texto Para você Vocês estão em um momento De muita alegria Mas eu quero ler Um texto Para vocês É o mesmo texto Que eu vou ler agora Para você Que está me vendo É que está lá em João Capítulo 10 Versículo 10 Fácil de guardar João 10 10 Eu li este versículo Para aquela família O ladrão Vem somente Para roubar Matar E destruir Eu vim Para que tenham Vida E a tenham Em abundância Eu tenho certeza Queridos Que quando eles Escutaram Eu ler Aquele versículo Eles se assustaram Falando de ladrão Falando do inimigo A gente saindo Tão felizes Aí eu disse Para eles O que eu quero dizer Para você Nesta manhã Eu falei Vocês estão saindo De férias Vocês estão saindo Para tirar dias De refrigério Dias de júbilo Mas fiquem atentos E eu quero dizer Isso para você Que está saindo de férias Ou quando sai de férias Com a sua família Fique atento Porque não é Porque você está de férias E não está preocupado Com o seu trabalho Não está preocupado Com o seu dia a dia Não está preocupado Em cumprir horário Que isso vai Não vai te afetar O inimigo Vai fazer de tudo Para que a sua alegria Para que a sua felicidade Para que os momentos Seus Com a sua família Sejam estragados Ele vai fazer de tudo Você tem que estar atento Você tem que estar Com a antena ligada Porque haverá momentos Em que uma pessoa Tentará Da própria família Haverá momentos Em que ela poderá Tentar discutir Alguma coisa O inimigo vai usar isso Para tirar a sua paz A sua alegria Não aceite Ele fará de tudo Fará você ver Algumas coisas Que fará com que você Leve aquilo Para a sua família Qualquer coisa O inimigo vai usar Para tirar os seus dias De alegria Os seus dias de paz Porque ele veio Para roubar a sua alegria Ele veio para tirar A sua paz Não importa Em que momentos Você esteja vivendo Talvez momentos Como este Que essa família Me ligou E aquele celular Ao vivo Eu disse Vocês estão Me entendendo Vocês estão Entendendo O que eu estou Querendo falar Para vocês É que Ele vai fazer De tudo Chame como quiser O diabo O inimigo O ladrão Ele vai fazer De tudo Para tirar esses momentos De paz De alegria De vocês Mas fiquem Antenados Busca o Senhor Porque o Senhor Veio Para que tenha Uma vida Em abundância Eu e meu marido Terminamos de voltar Das férias Passamos Três semanas Maravilhosas Mas sabe por que Amados Há muitos anos Há muitos anos Nós já fomos E por muitas vezes Nas nossas férias Nós já fomos Vítimas Do enganador Em vez de Aproveitarmos O máximo Havia dias Que a coisa Não estava bem E nós não sabíamos O que era Não espere Passar tempo Para você aprender Aprenda hoje Aprenda hoje Quando sair de férias Quando for Para uma festa Quando for Quando chegar em casa Quando você chegar em casa Encontrar a sua esposa Ou seu esposo Não deixe que nada Tire a sua alegria Não deixe que nada Atrapalhe Esses momentos Lá nós poderíamos ler Lá em Efésios Capítulo 6 Que diz que é pra gente Nos revestir Da armadura De Deus Contra todo mal Isso é Para todos os dias Eu estou falando De férias Com Cristo Férias Com alegria Férias De alegria Em abundância Mas você pode usar isso Para a sua casa Para o seu dia a dia Você pode usar isso No seu trabalho Não deixe Porque se você resistir Ao diabo Ele vai fugir de você Ele vai fugir Da sua família Ele vai fugir Ele vai desistir De roubar a sua alegria Pelo menos Por um período curto Mas vocês tem que Estar sempre atento Nosso período De férias Geralmente Termina em março Vai em janeiro Fevereiro Março Ainda dá Às vezes dá para pegar Alguns dias Dependendo das aulas Dos seus filhos Mas eu quero dizer Para você Seja quando for Aproveite ao máximo Seja o final de semana Que você sair Com a sua família Leia João 10 10 Lembre de João 10 Não deixe Que o ladrão Roube nada De você Não deixe Que o inimigo Roube um minuto Sequer Da sua alegria E quando eu e meu marido Saímos de férias Nós conversamos Sobre isso Lembre-se de João 10 10 Nessas férias Eu disse para o meu marido Bem Eu estou saindo Com um propósito Este propósito É de te fazer feliz Este propósito É de te agradar Em tudo Para nós termos Uma férias Inesquecível E ele me abraçou Me beijou E esse foi O seu propósito Também Que férias Maravilhosas Nós tivemos Não que o inimigo Não tenha tentado Mas nós estávamos Atentos Preparados E foram dias Inesquecíveis Que você viva Dias assim Amado Resiste E ele fugirá Porque ele não tem Autoridade Ele não tem Sobre a sua vida Se você clamar Pelo Senhor Jesus O Senhor Jesus É a nossa rocha Quero abençoar Sua família Senhor em nome de Jesus Eu quero abençoar Esta família Para que todas as vezes Que eles saiam Para o final de semana Ou que saiam Para férias Ou que saiam Para uma festa Para o encontro Com a família Com os pais Com o sogro E sogra Que eles possam Estar antenados Que eles possam Colocar em prática João 10, 10 Não aceitar Não admitir Que o inimigo Roube nenhum minuto Da sua vida Em nome de Jesus Eu abençoo Esta pessoa Toda a sua família Para a honra E glória do Senhor Amém Não se esqueça De João 10, 10 Se prepare Seja feliz Tenha uma vida abundante Que é isso Que o Senhor tem Para você Um grande abraço Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a Ti Porque o Senhor Porque o Senhor é o meu bem maior Faz um milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha estrutura Sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Amém